A Rafa, o Zé Lá no barra, quando em Suceno Lá no barra, quando em Suceno E não me encontre no formato E na sua exigência Na sua pobre Julieta e morreu Na sua pobre Julieta e morreu E ai ao se engrameceu E ai ao se engrameceu Votar de pé no empire Lá no barra, Pucarana É somo da Mbappas e relaxe o braz e desang provoke Música Música